Alô, alô, alô galera do canal atendendo a pedidos aí, hoje vamos estar dando uma assistência aí nesse relógio aí, o smartwatch Il7 e vamos tá ensinando a vocês aí como fazer isso aí bem facinho, não precisa ter equipamento sofisticado, claro né, se você tem assistência e tem todos os equipamentos, é melhor, mas nada impede de você tá fazendo isso aí em casa com o material que você já tem na sua casa, então vamos lá pessoal, olha só, vou primeiro explicar o que aconteceu com esse Il7 aqui ó, esse Il7 aqui ó, a gente liga ele, vamos tentar ligar ele aqui, e aí ele liga, mas não dá nada, a tela dele fica assim ó, não sai nada, problema desse relógio aqui ó, a gente vê que ele liga, ele vibra, mas não dá tela, aqui o que que aconteceu, isso aqui ou foi queda, ou foi bateu, alguma coisa é, foi feita aqui, e ele parou de funcionar o display, o display deu problema, e hoje nós vamos estar fazendo a substituição desse display, isso mesmo pessoal, isso aqui é o Il7, lembrando que o display do Il7 não é o mesmo do Il5 e do Il6, e apesar deles serem iguais a caixa, o tamanho e tudo, mas o display do Il7 tem os slots diferentes do Il5 e do Il6, já troquei do Il5 e fui tentar colocar do Il5 e do Il7 não dá certo, porque os os flats são diferentes a posição, então pessoal, vamos deixar de blá blá blá, vou aqui já, ó, tá carregando, deixando dando uma carguinha aí, vocês viram aí, não tá dando nada no display, o que que a gente vai precisar para fazer hoje, esse serviço aqui, de assistência, então pessoal, sei que qualquer pessoa aí na sua casa vai ter um secador de cabelo, e isso aqui ó, tem várias coisinhas aí, que tem aí, essa, esses, esse aparelhinho aqui, que você clica, coloca no vidro e gruda, para ficar segurando, então pessoal, só vai precisar desses dois, dessas duas coisas, para estar removendo o display, e para estar colando o display, você pode ir aí nessas lojas de assistência aí, comprar essa cola aqui, pessoal, essa cola aqui, a cola para display, ó, T7000, tem vários modelos aí, eu gosto dessa, porque ela nunca deu nenhum tipo de problema, com, para, de soltar, após colar, certo pessoal, então vamos lá, então vamos lá pessoal, vamos precisar primeiro agora do secador de cabelo, para estar esquentando aqui a telinha, para soltar mais fácil, então vamos lá pessoal, ó o barulho, aí pessoal, você pega esse cuidado, que você não se queimar, que vai ficar bem quente aqui o relógio, aí pessoal, você tenta puxar, é, da parte de cima, porque os flats dele, fica aqui embaixo, ó, você segura firme, e, olha aí, ó, você vai puxando devagar, para a cola soltar, esse aqui, tá muito fácil de tirar, olha aí, ó, você pode ver, ó, os flats dele, ó, tem um aqui, e tem outro bem ali embaixo, deixa eu tirar aqui, deixa eu tirar aqui, esse, esse, ó, aí aqui pessoal, ó, soltou, vamos tirar logo esse aqui de cima, aqui, você pega aí uma chavezinha, para você, ó, para você estar soltando os flats, aqui, ó, deixa eu tentar chegar mais perto, você abre aqui, ó, puxa para cima aqui, ó, aí ó, já soltou esse, e esse aqui, ó, pessoal, ele é só, esse aqui, ó, ele é só encaixado, ó, ele não tem aquela travinha, aí você só puxa para cima, Prontinho, olha aí, vamos ver, vai estar carregando, olha, ó, ainda está carregando, normal, outra dica, pessoal, o carregador, outra dica, não compre o carregador errado do IU7, o carregador do IU7 é diferente do carregador do IU5, do IU6 e do IU8, carregador do IU8, do IU5 e do IU6 são iguais, agora carregador do IU7 é diferente de todos eles, o carregador do IU7 é o mesmo carregador do IU9 e do IU10, certo? Então vamos lá, carregador, carregador do IU7 é igual ao do IU7, IU9 e do IU10, carregador para IU5, IU6 e IU8 e IULite são iguais, correto? Vamos lá, pessoal, vamos continuar aí, outra dica aí, né? Então tá, já tiramos o display aqui, ó, vocês podem ver aí, ó, ele tem dois encaixes aqui, ó, Tá aqui o display novo, aí pessoal, ó, display novo, qual o próximo passo agora? O próximo passo agora é a gente testar, né? Ver se realmente tá bom o display, então vamos fazer aqui o encaixe dessa parte aqui, ó, Com cuidado, Pronto, encaixei ali, agora vamos fazer esse encaixe aqui, ó, levanta a travinha, Com a mão, deixa eu pegar aqui, ó, pessoal, você pode pegar também uma pinça dessa de 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 sobrancelhas aí que as mulheres usam, ó, Aí você pega aqui com cuidado, ó, pra colocar bem direitinho lá, Vamos lá, vamos lá, vamos encaixar, cadê? Aí, ó, encaixou, aí você vem e trava, Você observa, pessoal, essa linhazinha branca que tem no flat, pra ela ficar rente, retinha com a travinha, Ó, vamos tentar ligar agora, Aqui já deu até uma, uma, ele tava ligado, ó, pessoal, aí deu esse erro, Vamos tentar ligar aqui, ó, aí, ó, Ligou? Olha aí, pessoal, Já voltou, ó, Já voltou, Olha aí, Relóginho funcionando, Belezinha, Show de bola, Borboletinha batendo as asas, Olha aí, Show, Olha aí, menu, Então, tá tudo certo, Tudo ok, Tudo ok, beleza, Agora vamos, o que? Já viu que tá funcionando, Vamos colar, né, pessoal? Vamos desligar aqui, ó, Beleza, desligou, Botar um paninho aqui, Pra dar uma, Pra não ficar batendo direto aqui na, Na pedra, Cadê a cola? Tá aqui a cola, Então, pessoal, agora aqui, nesse momento aqui, Vocês vão colocar bem, Tem bastante cuidado, pessoal, Pra colocar pouquinho cola, Não precisa ser muita cola, Certo? Ó, já tá até saindo aqui, Você tira aqui, Essa parte aqui, Que às vezes tá, Tá grossa, Pessoal, vamos lá, Ó, Agora, pessoal, Muito cuidado aqui, ó, Você, Você, É, Deixa eu tirar esse excesso aqui, ó, Senão vai atrapalhar, Ó, Você vem aqui, ó, Coloca um pouquinho aqui, Não se preocupe, Se ficar, É, Depois lá, Saindo, Porque essa cola aqui, ó, Você, Pode remover o excesso, Lá por fora, Aí, Vamos lá, Girou, Outro lado, Com cuidado, Um terceiro de muito, Beleza, Agora, Vamos passar aqui, Na parte do fundo, Um pouquinho também, Beleza, Prontinho, Pessoal, Essa cola aqui, ó, Nunca deixem ela aberta, Sempre, Terminou, Já tampe, Tampe por quê? Porque ela seca fácil, Ela seca muito rápido, E pode entupir esse bico aí, E aí, Estragar, Então, Pessoal, Você viu aqui, Que a gente passou, Né, Já, Vamos tentar dar uma espalhadinha aqui, Ó, Porque aqui ficou bastante, Você vem com a chavezinha, Dá uma espalhadazinha aqui, Passar nessa esquina, Não se preocupe se, Se borrar aí, Porque essa cola aqui, Ó, A gente, Ela solta fácil, Então, Pessoal, Já passou nele todo, Aí agora só, Vamos tentar encaixar, O display, Certinho, Dentro, Ó, Você puxa um pouquinho, Vai tentando, Aí, Ó, Ajustando ele, Quando você ver que tá certinho, Aí você, Pressiona, Você vai pressionando, Todos os lados, Né, Pessoal, Aí, Ó, Vamos tirar aqui, Essa, 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 Película, Aí, Pessoal, Vamos, Você vai, Você vai dando uma pressionadazinha, De leve, Assim, Pra cima e pra baixo, Pro lado, Pra quê? Pra ele, Ajustando, Você pode ver, Que a cola tá até, Saindo, O excesso, Ó, Vamos lá, Aí, Ó, Vamos lá, Pra cima e pra baixo, Aí, Ó, Pessoal, Não se preocupe com isso aqui, Ó, Isso aqui, Daqui a pouco, Com o paninho sai tudo, Tá? Vamos lá, Pra cima e pra baixo, Eu sei, Aí, Ó, Eu já fiz vídeo aí, Ensinando como consertar, Outros relógios, Recebi um monte, De dislike, Mas, Eu não me preocupo, Não, Eu sei que é, Que é, Assistência, Pessoal da assistência aí, Bocada aí, Tá dando dislike, Nos meus vídeos aí, Porque eu ensino o pessoal, A, É eles mesmo, Consertar, E aí, O pessoal da assistência, Fica com raiva, Pessoal que vende o relógio aí, Eu coloco os links aí, Pra pessoa tá importando, né, Com preço bem baratinho, Aí eu recebo um monte de dislike, Porque pessoal, Não existe, Como que você vai ganhar um dislike, Se você tá, Ajudando a pessoa, Né, Mas, Nem esquento, Tá tudo bem aí, Enquanto eles, Me dão, Um dislike, Dois like, Eu ganho, Mil, Dois mil, Likes, Três mil, Certo? Então pessoal, Agora aqui ó, Que já colou, Você, Pode pegar o paninho aqui ó, 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 Vem passando assim ó, Que a cola já vai soltando ó, Aí ó, Ó, A colinha já tá soltando, Reloginho já tá ficando novo, Aí ó, Então pessoal, A dica de hoje aí, Foi aí ó, Como você arrumar, Você mesmo, Está, Consertando o seu relógio, Se ele tá ligando, Você sente que ele vibra, Né, Mas não tá dando vídeo, Então já sabe, É problema no display, Aí, Onde foi que eu comprei o display? Pessoal, Esse display aqui, Eu conheci, Eu consegui, É, No site Aliexpress, No próprio vendedor, Você, Nesse pessoal que vende o relógio aí, Do Aliexpress, Você entra no link dele, Eu vou deixar o link aqui, Mas não sei se eu vou, Não vai ter o link do, Do, Do display em si, Mas vai ter o link do vendedor, Aí você vai entrar nesse link aí, Do vendedor, E aí, Lá tem um campo de entrar em contato com eles, Daí você entra em contato com eles, E, Pergunta, Quanto que custa só o display? Daí você pede para ele o que? Para ele criar um link, Do display, Certo? Ele vai criar o link do display, Você paga, E ele vai mandar o display para você, Ou se você vai comprar algum outro produto, Ou você pode aproveitar o frete, Comprar uma pulseira, E aí, Na pulseira, Você diz assim, Tem como você mandar um display para mim, Junto? Certo? É bom do Aliexpress, É que tem esse campo de perguntas, E você pode conversar, Com os vendedores, Aí, Pessoal, Certinho, Produto, Novinho, Novamente, Não preciso comprar outro, Vamos ligar aqui, Aí, Agora, Pessoal, O que que eu digo? Aí, Voltou ao normal, Certinho, Então, Pessoal, Agora, O que que você pode estar fazendo? Você desliga o aparelho, Né? Que já está certo, Já trocou, Aí, Você desliga o aparelho, Você pega, Pessoal, Um, Um, Algo que possa, Uma caixa, Você possa colocar ele, E colocar algum pezinho em cima, Algum peso em cima, Que para que? Porque, Essa cola aqui, Ó, Como fala na embalagem, Ela precisa de 24 horas, Para curar, Né? Para realmente secar, Ao máximo, Daí, Você coloca essa cola, Coloca um pezinho em cima, Aqui, Ó, Você pode pegar um peso, Qualquer aí, Mas tem que ser um pezinho, Bem mais pesado, Não que vai estragar, Não que vai estragar o display, Mas um peso, Que vai pressionar aqui um pouco, Para que? Para que, A, Ela fique bem fixa, Então pessoal, Espero ter ajudado vocês aí, Do canal, Vou estar fazendo mais vídeos, Ensinando a como consertar, Vou, Nos próximos vídeos, Vou ensinar a você, Que tem o i8 Lite, Que não troca pulseira, A, A trocar, A pulseira dele, Porque você não vai perder o relógio, Só por conta de uma pulseira, Então pessoal, Um abraço a todos, Fiquem com Deus, E, Não esquece de deixar seu like, Vê os links aí, Que você pode importar, Que você pode comprar aqui no Brasil, Nos meus parceiros, Não esquece de dar o like, Deixe aí sugestão, Tem dúvida, Deixe pergunta, Um abraço a todos, E, Até mais!